Vá! 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 Vou apresentar a banda agora pra vocês rapidinho, depois a gente vai tocar na sua música. Infelizmente. Mas algum mês a gente vai fazer um show de lançamento do nosso CD. Eu quero todos vocês, cara. Na guitarra, Pedro Minhati. Na outra guitarra, Gabriel Pio. Na outra guitarra, Eric Klaus. Vítico, vítico brasileiro. No baixo nos meus locais, Chito Farsky. Anita! 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 O nosso país, Clarissa Furai Achei galera! Olá vamos pra voltar! Tcha-se pergunta, abraça e segue中ートロ versadamente A gente vai ter o filme agora nossa última música Antes, eu queria agradecer muito a todos vocês por apoiar o Metal Nacional. Cada um de vocês que está aqui hoje está apoiando o Metal Nacional. E isso é foda-pa-caralho, porque a gente precisa disso. E continuam apoiando, cara. Quando tiver festival assim com manos de metal, tem que ir mesmo, tem que ir. Não tem que ficar pagando com uma banda gringa, tem que valorizar o nosso metal. Alô? Então vamos lá. A última música, ela se chama Imsura Soar. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.